Olá, boa tarde! Estamos de volta com mais notícias. O Bahia de Feira precisou de apenas 20 minutos de jogo para vencer a Caldense na Arena Cajueiro por 3 a 0 na noite desta quarta-feira. O Tremendão fez três gols. Após levar os gols, a veterana não conseguiu reagir e viu o Bahia de Feira ter chances para deixar o placar mais elástico. A Caldense chega à quarta derrota na competição e fica na vice-lanterna do Grupo 6, com apenas 4 pontos. E agora vamos à cotação do café. O mercado cafeiro fechou de em alta a saca do tipo 6 bebida dura, ficou cotada em R$ 537, alta de R$ 2. No mercado futuro com vencimento em dezembro, a saca de 60 kg também fechou de em alta, cotada em R$ 117,95, com variação positiva de 0,85. O Plano Notícias termina aqui. A gente volta no início da noite com mais informações. Não saia daí! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto